Olá, minhas amigas e meus amigos. Momento de gravar o comentário dessa sexta-feira, 3 de dezembro, que é a essa altura que você está vendo aí. As emissoras já publicaram, são quase 300. E eu peço que você se junte a nós, inscreva-se. E, ao final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom dia. Uma goleada de uma proposta do governo no Senado. A mesma que já tinha recebido uma votação maciça na Câmara. A PEC dos Precatórios. Uma alteração na Constituição para que o governo possa pagar dívidas de outros governos com um certo alívio no ano que vem. e, com isso, ficar liberado para poder pagar, no mínimo, 400 reais de Auxílio Brasil. O Senado aprovou a medida provisória do Auxílio Brasil, na tarde de ontem, e aprovou essa emenda constitucional por 64 a 13, e depois por 61 a 10. São duas votações. Na Câmara, tinha sido 312 a 144, e 323 a 172. Significa que, a partir deste mês, as pessoas já receberão um bom acréscimo, um muito bom acréscimo, no Auxílio Brasil, que se chama agora Auxílio Brasil, vai para a sanção do presidente e a medida provisória. 400 reais, no mínimo, é o que fala o governo. E é bom lembrar que, também, na véspera, o Senado aprovou por 47 votos a 32, a indicação de André Mendonça, finalmente, quase cinco meses depois que o presidente Bolsonaro mandou para o Senado. Ficou parado lá, graças ao senador Alcolumbre. Mas deixaram... Ficou duas frases importantes do futuro ministro, que é pastor presbiteriano, formado em Direito no Brasil e com pós-graduação em Salamanca, a famosa universidade espanhola. O lado Miguel de Unamuno. André Mendonça disse que, em casa, a Bíblia. No Supremo, a Constituição. É o livrinho. Aliás, ontem fez aniversário à eleição do presidente Dutra, que deu o nome à Via Dutra. E ele, sempre que tinha que tomar uma decisão, ele dizia, vamos ver o que diz o livrinho. Então, o livrinho tem que voltar a ser a Bíblia do Supremo. Agora, interessante, falando nisso, uma frase de um senador da República, lá na Sabatina, incrível, ele disse que abaixo de Deus é o Supremo. E que estão abaixo do Supremo o Executivo e o Legislativo. Ou seja, ele desconhece o livrinho, chamado Constituição, e principalmente o segundo artigo da Constituição, que diz que os poderes são independentes e harmônicos. Portanto, estão no mesmo nível. Ninguém está abaixo do outro. E o novo ministro também lembrou que juiz não é defensor, nem acusador, nem investigador. Juiz é juiz. Um bom recado para esse misterioso, incrível, fantástico, extraordinário inquérito em que o Supremo se julga vítima, é o investigador, faz a denúncia, é o que julga, é o que executa, é o que... Enfim, faz tudo. Isso só se vê no mais pleno e absoluto arbítrio, não no devido processo legal. Bom, e saiu os números do PIB do terceiro trimestre. Uma queda em relação ao segundo de um décimo por cento. E uma alta em relação ao terceiro do ano passado de quatro por cento. A justificativa é um aperto no freio do agro, o agro exportou menos, e, enfim, as colheitas, a colheita da soja não é exatamente no terceiro trimestre. Então, isso afetou. A indústria da construção cresceu bem, conseguiu, então, melhorar os números da indústria, os serviços subiram um pouco. Nos últimos 12 meses, o PIB está em 3,9%. Quase 4%. 3,9% significa que ainda há esperança de esse número de 5% no ano de crescimento do PIB acontecer. Agora, com o aquecimento das vendas, o que acontece normalmente no último mês do ano. De Brasília, Alexandre Garcia.